Olá pessoal, agora a gente vai discutir então o conceito de inovação. Antes de entrar em conceitos mais contemporâneos, eu vou trazer para vocês um autor que a maioria das pessoas desconhece, mas que tem uma grande relevância para que a gente entenda o tema inovação. Para quem está mais familiarizado com o tema, quando a gente pergunta qual é o grande autor da inovação, Schumpeter é um economista que aparece com grande relevância para a gente. Mas antes de Schumpeter, existia um outro economista que em 1841 trazia um tema, ou trazia um conceito de grande relevância para a compreensão da inovação. É importante vocês acompanharem essa citação para entender um pouquinho qual é o impacto do Liszt no conceito de inovação contemporânea. O estado presente das nações é o resultado da acumulação de descobertas, invenções, melhorias, acertos e erros de todas as gerações que têm vivido antes de nós. Eles formam o capital intelectual da raça humana e cada nação separada é produtiva somente na proporção em que tenha conhecimento sobre como se apropriar daqueles conhecimentos das gerações passadas e incrementá-los pelas suas próprias competências. Vocês devem ter percebido nesse conceito que o Liszt, em 1841, trabalha temas de extrema relevância para a gente hoje. Ele fala ali em capital intelectual, fala no acúmulo de conhecimento para gerar o processo de inovação e fala no tema competência. Então ele é um autor de grande relevância para temas contemporâneos que perpassam a discussão da inovação. Mas depois do Liszt, muita gente falou sobre isso, muita gente trouxe conceito distinto sobre inovação. Essa tabela que vocês estão vendo aí na tela, ela traz alguns reflexos, alguns autores que dialogam com esse tema em diferentes setores. Vocês vão ver, por exemplo, ali o Capra, que é o autor do campo da biologia e que trabalha com a perspectiva de inovação, levando para o seguinte conceito. Organizações inovadoras são aquelas que se aproximam do limite do caos. Ele não quer dizer que quem faz inovação é quem tem um espaço bagunçado ou diferente, mas ele trabalha essa perspectiva da complexidade para que uma empresa seja inovadora. Outros autores que estão colocados ali, como Prahalad, que é um grande autor e teórico do campo da administração, trabalha a perspectiva de inovação atrelada à tecnologia e vantagem competitiva. É uma forma também de compreender o tema inovação. O Schumpeter, que eu falei há pouco, grande economista, no meio do século passado, trouxe para a gente um conceito relacionado à ideia de abertura de mercado, ou seja, atrelando, dentre várias coisas relacionadas à inovação, o processo de inovação à abertura de um novo mercado. E assim vocês podem acompanhar ali outros conceitos que estão colocados naquela tabela. Eu gosto de trabalhar, pessoal, um conceito que é bastante simples e que permite para a gente fazer uma avaliação do que é ou não é inovador, que é o conceito que está colocado nessa tela agora para vocês. Segundo o Fórum de Inovação da Fundação Getúlio Vargas, que é um fórum que trabalha com organizações educacionais, está lá a Federal da Bahia, a Unicinos, a própria GV e com empresas, o tema inovação pode ser desdobrado em três características ou três variáveis importantes. Algo é inovador se se caracterizar como uma ideia que gera uma ação e que tem um resultado. Se eu tenho essas três coisas, eu tenho inovação. Geralmente a gente tem muitas ideias, mas essas ideias não vão, não são colocadas em prática e isso efetivamente não agrega nenhum valor. Muitas vezes eu tenho uma ideia legal, coloco em prática, mas qual é a relevância disso? Então esse conceito de inovação que a FGV traz, ou que o Fórum da Fundação Getúlio Vargas traz, é um conceito bastante relevante porque permite para a gente caracterizar de uma certa forma o que é de fato uma inovação. Se vocês pararem para pensar hoje, por exemplo, se pensarem na história da música, quando nós tivemos diferentes momentos, quando por exemplo surgiu o MP3, ali eu tenho uma grande inovação, porque sem dúvida nenhuma isso parte de uma ideia que gera uma ação, que é o lançamento do novo formato para a música e que tem um resultado econômico, nesse caso, bastante impactante. Muitas vezes a questão do resultado, ela não está atrelada só a variáveis econômicas e financeiras, está atrelada, por exemplo, a questões ambientais, dependendo do tipo de organização que a gente está trabalhando. E, obviamente, as questões ambientais e sustentabilidade são relevantes para todos nós. Mas, do ponto de vista conceitual, inovação se caracteriza por algo que gera um resultado para a organização. Eu espero que com esse conceito vocês possam agora testar no dia a dia de vocês o que pode se caracterizar como algo inovador. Ideia, ação e resultado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente vai depois discutir, então, os tipos de inovação. Um abraço.